Não tenho mais o tempo que passou Mas sinto o tempo Teu sou do tempo do mundo Não tenho mais o tempo que passou Mas sinto o tempo do mundo Não tenho mais o tempo do mundo Não tenho mais o tempo do mundo Mas sinto o tempo do mundo Sinto o tempo do mundo Não tenho mais 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 o tempo do mundo